O forró se tornou o patrimônio cultural e material de Sergipe através da lei 8.587, de autoria do deputado estadual Garibaldi Mendonça. Mas, por trás de uma dança tão típica do período junino, há muita história. E é justamente essa história que a exposição Ciclo Junino, Tradição e Músicas vem contar. Promovida pela Biblioteca Municipal Ivone de Menezes Vieira, a exposição traz elementos da festa junina, como os quatro santos do período, São João, São Pedro, Santo Antônio e São Paulo. Além de fatos históricos sobre a tradição dos fogos, da música, culinária e dança, com informações sobre o samba de coco e a batucada. O objetivo da exposição é de contar uma história que muitos não conhecem, além de aumentar o sentimento de pertencimento entre todos que visitarem a exposição. O intuito é proporcionar ao público uma visita sobre o ciclo junino, as tradições juninas, como, por exemplo, a dança, a música, a culinária, as crendices e superstições. Essa é a intenção da exposição que está na Biblioteca Ivone. Os alunos do terceiro ano da Escola Estadual Francisco Portugal ficaram bem animados com a exposição e adoraram conhecer os detalhes. Alguns ainda não decoraram os nomes de elementos que complementam o ciclo, mas aprovaram a exposição e seguem ansiosos para os festejos juninos. Tipo, eu achei mais legal são dois anjos, assim, que ficam coisando ali na parede. Tipo, é... esqueci o nome desse. Santo Antônio, Lampião e a Cabaça. Eu gostei mais do Santo Antônio, que eu achei bastante legal e eu achei ele super legal. E eu gostei também dos livros e desse negócio aqui. Os alunos estavam acompanhados da professora Ticiana Dias, que explicou cada detalhe dos santos juninos e de elementos tradicionais, como o Lampião e as Cabaças. A educadora aprovou a iniciativa da Biblioteca. Para as crianças, qualquer conhecimento é válido. Então, essa parceria que tiveram, quando falaram, olha, Ticiana, tem uma exposição de imediato, eu me propus, conversei com a escola e disse, olha, crianças, vamos hoje aprender um pouco mais. Tudo que fala da nossa cultura é importante, né? Ainda mais para eles, vindo aqui na geração, para que perpetuem o que é nosso. E, para os alunos, é hora de festejar o período junino.